Você está aqui adorando, ele me viu no planeta seu nessa hora. Oh, aleluia! Nós tivemos uma grande inspiração, viu? Você crê? Aleluia! Eu quero ser uma profética de Deus, amigas, a noite. Para louvar a Deus e através da minha vida ele falar contigo, amém? Para o seu carinho, por favor. Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus. Você tem que ver os grandes cabelos. E a coisa é pequena, não. E a coisa é grande que me encontro na tua vida. Escute. Meu filho, sem intimidade comigo, não há bom não descer. Segurar os teus jovens e da madrugada me buscar. Sem que as angadas expus. Uma hora, um bruxo, um bruxo, um bruxo, um bruxo, um bruxo, um bruxo. E a coisa é muito ruim. Que desce em mim, me revela E te honrar a você É uma vida de vitórias Conquiste esse dia Eu vou te dizer Que eu sou o meu corpo A prioridade do mundo O que me é Pode chegar e contar comigo Seja lá para o que você Sabe por quê? Fica aí ao outro lado E nesse dia eu vou te derrubar Assume aos reais Antes de viver o meu desligamento Sou eu teu Deus Se me fechar uma porta Outra pra você Mas segura essa palavra Eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua História e alegria Santa amizade Enquanto com glória Eu vou te honrar Que eu sou o Deus da tua vida Eu sou o Deus da tua vida Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu peço o seu comentário, eu acho que...